Música Leveneixo eixo, alma deixo eixo Ficreiixo eixo, nafodeixo eixo Que vi chefe sobre a tachora da realeixo Música Leveneixo eixo, alma deixo eixo Leveneixo eixo, alma deixo eixo Que vi chefe sobre a tachora da realeixo Si tu cuax vechakha, si te chbebera Kheton zi teltashi, ye te lele uuha Yad dek shu kathema, zeme dele shbaada Alhune bishim moi zapite lunga da Leveneixo eixo, leveneixo eixo Leveneixo eixo eixo, leveneixo eixo Que vi chefe sobre a tachora da realeixo Salam tais eixo 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 eixo, tu lute meleji Ficreiixo eixo eixo eixo, alma deixo eixo eixo Que vi chefe sobre a tachora da realeixo Leveneixo eixo eixo, leveneixo eixo eixo Leveneixo eixo eixo, leveneixo eixo eixo Que vi chefe sobre a tachora da realeixo Khaha gărugara, lepe și ierakei Laga niște sanii, leută ucce negei Lepe încuret veleu, aine-mi va pesese Angete min bialing, diete la uese Leveneixo eixo eixo eixo, leveneixo eixo eixo Que vi chefe sobre a tachora da realeixo Leveneixo eixo eixo, leveneixo eixo eixo Leveneixo eixo eixo, leveneixo eixo eixo Mantenha un desu e mette meleixo Leveneixo eixo eixo, leveneixo eixo eixo Que vi chefe sobre a tachora da realeixo Leveneixo eixo eixo eixo, leveneixo eixo eixo Leveneixo eixo 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 Mantenha un desu e mette meleixo Obrigado.